Muitos de vocês devem ter conhecido o anime chamado Dragon Ball. Este anime é repleto de lutas e técnicas um tanto quanto interessantes. Mas e se eu te contasse que o Kamerabeha, que é uma das técnicas mais famosas do anime, poderia ser feita na vida real? Pois é, então se preparem que hoje eu irei contar uma história. O meu nome é Marcos Felipe e sejam muito bem-vindos ao canal Detetives 3.0. Em Dragon Ball, seu personagem principal Goku utiliza muito a técnica chamada Kamerabeha. No anime, o personagem deverá utilizar suas duas mãos e fazer em formato de concha até que uma esfera de energia surja em suas mãos. Que quando formada e jogada em direção ao seu oponente, causa uma grande destruição. Mas, seria possível um ser humano conseguir fazer a técnica do Kamerabeha? E como funcionaria se fosse realmente verdade? Pois é, é o que eu irei lhes contar. Speaker 2, 4 em Jennie, 1.0. One, two, one! One, two, one! One, two, one, two! One, two, one! Ne-ute! Dude! Não vou desafiar Se o teu filho Quero escutir o meu poder A sua vida O que o meu Deus Não vai conseguir desviar em pleno ar A vitória é minha Toma isso Segundo alguns estudiosos Segundo alguns estudiosos Para se obter uma esfera de energia é necessário primeiramente que tenha um campo eletromagnético Que por sua vez poderá ser criado com um condutor de elétrons contínuo Ou seja, se criássemos uma máquina que aguentasse toda essa potência E o nosso corpo suportasse essa quantidade de energia O nosso corpo seria responsável pela ionização do ar E sofreria interferência de pequenos campos eletromagnéticos E assim adquiririam formas de esferas de energia E se fôssemos capazes de canalizar essa energia Teríamos finalmente feito um Kamehameha Mas tudo isso seria uma teoria Pois não sabemos se o ser humano sobreviveria a certa quantidade de energia Mas talvez algum dia descobriremos como tornar o nosso corpo Um caio de átomos Então esse é o fim de mais um vídeo Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem E também se inscrevam no canal Rui Novo Que terá um vídeo especial essa semana Vão lá, vocês irão gostar dos vídeos E lembrem-se, juntos a nossa força É de mais de 8 mil! O céu resplandece ao meu redor O ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só lava e espalha Veia toda a folha, toda a dão E o céu resplandece ao meu redor Tchala, exhalá, não pense em nada Só escuta sonhos dentro do coração Tchala, exhalá, não importa o que acontece Tudo faz a melhor Tchala, exhalá